Olá seguidores do World Silver Brasil, hoje vamos falar sobre a 2015 Phoenix Wootenium American Eagle Gilded de uma onça de prata. O verso foi desenhado por John Mercanti e retrata uma águia atrás de um escuro. A águia segura um ramo de oliveira em sua direita e flechas em sua garra esquerda, recuando o grande selo dos Estados Unidos. Acima da águia estão 13 estrelas de 5 pontas que representam as 13 colônias originais. Vemos escrito E Plurbes Unum, na faixa que a águia segura em seu bico, United States of America, peso, pureza, material e valor de face. A águia é representada em ouro 24 quilates, com chamas ao seu redor e um fundo banhado em rutênio. A frente apresenta Lady Liberty como a bandeira americana, caminhando graciosamente em direção ao sol nascente, com as inscrições Liberty, In God We Trust e ano de emissão da moeda. Seu ano ano de emissão é 2015, denominação 1 dólar, peso 31,103 gramas ou 1 troiaus, pureza 99,9% de prata, diâmetro 40,6 milímetros, espessura 2,98 milímetros com a borda serrilhada. Esta linda moeda acompanha um estojo de luxo e certificado de autenticidade. Se você quiser adquirir esta e outras moedas de alta qualidade com o melhor preço do mercado, visite agora mesmo nosso site www.worldsilver.com.br. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal.